E aí pessoal, peixinho aí ó que nós vamos assar, peixe é esse aí, xarel amarelo, xarel amarelo, pegamos lá em Porto Céu, eita, rapaz me deu um susto, me deu um susto agora, e aí ó E aí tá bom? Uai, agrilha, dá? Dá, 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 nós pegamos lá em Porto Céu, maior do que esse, né? Esse tamanho aqui é bom pra comer, é, aí ó É, aí a gente fritou ele, vou lá ó Aí o que acontece, vira essa parte pro lado do fogo, assa aqui, só fica o couro, e aí, rapaz Será que ele ficou curtindo agora? Né? Aqui ó, tem mais tempero, deixa ele dentro aí Então... É... O menino, agora se tranca e vira essa parte para baixo. Ah garoto, se você vai comer um xarel hoje é nóis. Vamos dar uma xarelinha embaixo e aí em cima. Vai queimar. Vai queimar. Isso aí. Essa bichinha fica mais alta da unha. Acho que ficou muito perto não. Olha lá pessoal, ó. O vento agora apertou, hein. Pessoal, ó, assadinho, ó. Vamos comer agora. Vai lá, experimenta. Você manda essa cebolinha aqui, deve estar gostosa, ó. Não gosto não, hein. Cebola, hein. E aí, experimenta o peixe. Carne escura. Chega mais perto aqui. Chega a estar espumando, ó. E aí, Raim, o que você me diz? Que bom? Que bom? Eu falo aqui, olha o tamanho da velha, mas é uma veia. Que bom? Que bom? Que bom, peraí. Tá. Ó aqui. Ó. Tá burbulhando. Tá bonito, hein. Vai lá, experimenta aí. E aí? Agora é minha vez, né. Vou pegar aqui, ó. Tem direito de comer um pedaço de xarel, né? Ó. Cebolinha que bom. Deixa eu te falar. A cebola vai proteger o peixe. Rapaz. Que luxo. Olha agora o terlan, hein. Que luxo. Ó. Rapaz, tô no tempero. A carne escura que eles não gostam. É. O xarel, pessoal, tem a carne escura. Tem uma pita escura. Ó. Mas deixa eu te falar, tá? Esse ficou bom, cara. O que quer é bom? Abrindo ele a ação só do lado dele, ó. 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 A pedra cocô. Muito demais. Ó a lagoa. Nós estamos indo a ilha aqui, ó. Vou mostrar vocês aí em cima. Vai lá. Vou subir aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá que eu vou enxergar aqui. É ruim. Eu não aguento com isso tudo, não. Vamos escalar aqui, ó. 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 Esquente espinha aí, ó. Tem uma ilhazinha pequenininha ali, ó. Olha o que tem aqui embaixo. Deve ter cobra no mundo. Rapaz. Deve ser aqui que mora elas, tá? Só as loucas. Olha aí, pessoal. Uma ilha rodeada de água. Só que é uma ilha bem grandinha, tá? Ela é bem maior do que a ilha Coroa Vermelha, na Bahia. Mas aqui é na lagoa. A Coroa Vermelha é no mar. Ó lá, ó. Linhares lá. Tô marcando mais Ricardo pra gente fazer um acampamento bem aqui, ó. Essa parte de cima. Acordar de manhecer, tô olhando pra esse imensidão de água. Ó aqui. Faz fogueira aqui, ó. Ó lá. Água do outro lado, ó. É cercado de água, ó. Por isso que é uma ilha, né? Deixa eu entrar nessa matinha aqui e ver se tem alguma coisa. Rapaz fala que isso aqui é cobra pura. Mas até hoje não vi nenhum ainda não. Buraco de alguma coisa aí, ó. Tem uma trilha de formiga. Deve ter caça aqui dentro, só pode. Vem pela água, né? Animais. Ó. A mata. Mata numa ilha. Só não tem... Pé de banana, igual a gente vê nos filmes. Mas dá pra plantar. Eu acho que vou plantar uns pés de fruta aqui dentro. Um pé de goiaba. Alguma coisinha. Pé de cacau. Ó. Ó. É bom que os animais comem. Quem gostar da ideia, comenta aí. Se for errado também, eu não sei. Comenta também aí. Olha aqui. Tá muito formigueiro. É isso aí, pessoal. Outro dia nós exploramos mais essa ilha direitinho. E sozinho é bom não. Vai que tem um trem que morde aí. Tem mais uma mata aqui, ó. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o like. Compartilha aí. Pra tá ajudando nós. Beleza? Eu fiquei uns dias sem postar vídeo aí. Uns 10, 12 dias. Em sequência. Postei um depois de 10 dias. Porque eu tava meio ocupado. Minha filha nasceu. Manuela. Vou mostrar a vocês aí. Aqui no cantinho, ó. A foto dela aí. Foto e um vídeozinho curto. Vou botar. E outras coisas. Chuva. Não deu pra fazer vídeo. Tem hora que a gente não consegue manter o ritmo, né. De postar aí todo dia. Mas aí, ó. Tô voltando devagarzinho. Beleza? Como foi cesárea na minha esposa, aí... Não consegue movimentar direito. E tem que ficar de repouso. Aí eu tô ajudando ela. De noite e... De dia. A esposa do Thiago tá... Tá ajudando ela. A Vandri. Então... Fique com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!